O meu papel aqui é meramente decorativo, e compete-me fazer todos alguns... Agradecimentos, porque parecem de... Nós preparávamos isto para oferecer todos o contato da professora Maria João Tomás e trabalhámos, trabalhávamos aqui, a nossa vice-presidente, a professora Sandra Miranda, e desenvolvemos aqui um trabalho grande e eu queria agradecer muito também à professora Daniela de Sousa Móveis do trabalho, à professora Lívia José Marta, à professora Luba de Neves, que através do E2 também nos preparou aqui uma surpresa, que eu não quero já desvendar. Quero agradecer aos nossos convidados, que vão ser aqui orientados, moderados, o nosso professor, que é isso, Francisco Sena Santos, a disponibilidade dos nossos convidados, aliás, um grupo fantástico, digamos assim, e que sempre que a escola vem acedir, vale o que vê-los, muitas vezes, vai estudar várias coisas da escola, entre elas, alguns professores padrões, o professor Paulo Moura também está com nós já há muitos anos, e portanto, gostava só de fazer estes agradecimentos, que não precisava tomar muito mais tempo. Vou querer assistir o tema, acho que está tudo, digamos assim, dito, não sobre o tema, mas sobre a importância do tema, não preciso de me alongar sobre isso, e como já estamos na nossa agenda, vou passar aqui ao professor Francisco Sena Santos, que vai tomar conta das operações, como tão bem sabe haver. Muito obrigado a todos, espero que gostem, e até já. Bom dia, passaram apenas 20 anos, 20 anos, se calhar para a maioria de vocês é muito tempo. 20 anos é o tempo de uma geração, mas é apenas pouco mais de 20%, ou talvez nem tanto, da vida de uma pessoa. 20 anos sobre aquele dia, uma terça-feira, 11 de setembro de 2001. Para percebermos o impacto, o espanto, a estupefação causada por aquele dia, é necessário, só vivendo aquele dia é que poderemos ter a noção do que foi. Por isso temos aqui pessoas que o viveram, que viveram, que testemunharam à distância aquele dia, e que depois entraram nas consequências daquele dia que continua, 20 anos depois, a mudar o mundo. Portanto, temos aqui grandes repórteres que, no Afeganistão, no Paquistão, no Iraque, na Síria, no Norte de África, viveram no terreno, junto das pessoas, as consequências de um golpe, talvez o mais audaz, seguramente o mais audaz, destas últimas décadas. Na Segunda Grande Guerra, houve Pearl Harbor, e no dia seguinte, um jornal dos Estados Unidos fazia a primeira página com o título O Dia da Infâmia. No dia 12 de Setembro de 2001, dia seguinte ao Dia do Derruba das Togébias, um jornal de Portland, o Oregon, tinha este mesmo título, O Dia da Infâmia. Vamos, com estes companheiros repórteres, tentar perceber o que é que resultou deste 11 de Setembro, e também como é que chegámos ao 11 de Setembro. Inclusive o episódio, como é que foi possível a um grupo de 20 e Casas, com o equipamento rudimentar, mudar o mundo. Portanto, antes de os ouvirmos, vamos ouvir três pessoas, conhecem a professora Maria Inácia Rosola, vamos ouvir um repórter que esteve em muitos destes cenários da guerra pós 11 de Setembro, o José Manuel Rosendo é agora correspondente da RTP em França, em Paris, e vamos ouvir o Carlos Gaspar, que é um assessor, é um especialista em relações internacionais. Ele foi assessor diplomático de dois dos presidentes da República, Mário Soares e depois Jorge Sampaio. Carlos Gaspar é, desenhariamente, é um especialista em questões de um mundo que, sendo para nós relativamente distante, é um centro do mundo. O mundo asiático, o mundo do Pacífico, é um especialista em relações internacionais, é um dos principais especialistas em Portugal em relações internacionais. Vamos ouvir sucessivamente a nossa professora Maria Inácia Rosola, depois um grande repórter José Manuel Rosendo, e a fechar esta série de depoimentos antes e depois aqui na mesa. Vamos ouvir então Carlos Gaspar. Ainda que já tenham passado 20 anos sobre o 11 de Setembro, a verdade é que, pelo menos para a minha geração, a história contemporânea continua a ser a história do século XX. É um século curto, uma era dos extremos, como magistralmente, em meu entender, a definiu Eric Hobsbawm, e uma era, um século que começa também tragicamente. Todos temos em mente o que foi o impacto da Primeira Guerra Mundial. E esta guerra, a Guerra de 14-18, pôs fim a uma era, a um século XIX de expansão, de crescimento, a um mundo eurocêntrico, a um mundo que acreditava sobretudo nas possibilidades do progresso e do crescimento e do bem-estar da humanidade. Este século XX acabou num tom algo diferente. As gerações mais novas não se recordarão, mas, para os que nascemos no século XX, as imagens da queda do muro de Berlim e depois todo o processo de agregação do bloco soviético foram marcantes. As imagens de alegria vividas em Berlim são significativas do fim de uma época. Tal como aconteceu em 1900, as celebrações foram imensas, as expectativas eram enormes, mas também a viragem do milénio foi acolhida com esperança, com expectativa e, na prática, com a crença de que todos os males do mundo estavam resolvidos. Pouco depois, como sabemos, tudo mudou. Pode ser cedo para avaliarmos qual o impacto e qual o significado dos acontecimentos do 11 de setembro na história contemporânea. Mas de uma questão não temos dúvidas. É que a história e o mundo mudaram significativamente. Sem ser exaustiva a esse respeito, recordo que, desde logo, ficou em causa até então tida a superioridade do mundo ocidental sobre outros mundos, sobre outras civilizações. Da mesma forma, os desafios que se abriram com o 11 de setembro são enormes e não só aos Estados Unidos, como a todo o mundo. Pensemos no que são, por exemplo, as questões da segurança, que não deixam indiferente mesmo o cidadão mais distraído. Note-se também, entre outras coisas, o desafio de um novo tipo de guerra. O que é isso da Guerra Santa? Como combater o fundamentalismo islâmico? Há, portanto, uma reconfiguração das preocupações. Há, sobretudo, uma insegurança e uma incerteza que acabam por dominar esta viragem do milénio depois dos acontecimentos do 11 de setembro. Como dizia, pode ser ainda cedo para avaliar o real impacto do 11 de setembro. Mas, tal como aconteceu com a queda do muro de Berlim, ninguém vai esquecer as imagens do que se passou nos Estados Unidos ou depois, pouco depois, em Madrid, em Londres, em Paris. Definitivamente, tudo mudou, começou uma nova era. Em termos de memória, posso dizer que tenho dois tipos de memória ou, se calhar, uma memória com duas dimensões. Tenho a memória do dia, propriamente dito. A violência, a tragédia, o sofrimento que os atentados provocaram, os mortos, o espanto perante aquilo que estava a acontecer. Não se percebia muito bem, logo quando começaram a surgir as primeiras imagens, o que é que tinha acontecido. E, depois de saber o que tinha acontecido, também o espanto de constatar como tal tinha sido possível. Portanto, houve aqui uma mistura, um conjunto de sensações que os atentados provocaram. Outro tipo de memória está relacionado com as consequências do 11 de Setembro. A invasão do Afeganistão, depois a invasão do Iraque e todo o, digamos assim, o reacender de um campo de batalha no Médio Oriente. Eu não partilho da tese da Guerra das Civilizações. No entanto, há questões que não podemos nem devemos varrer para debaixo do tapete. Principalmente no século passado, alguns países do Ocidente fizeram muito mal aos povos do Médio Oriente e do Norte da África. E essa é uma questão que devemos ter presente. E o fazer mal aqui é no sentido da exploração desses povos, das riquezas, dos recursos e depois também das independências no apoio a ditaduras que garantiram os interesses desses países ocidentais. Basta dizer, por exemplo, que Churchill arranjou à pressa um rei para o Iraque e para a Transjordânia também apenas porque queria livrar-se da despesa que a ocupação da Mesopotâmia, assim se chamava na altura aquela região, queria livrar-se dessa despesa que isso significava para o Reino Unido. Basta vermos o que aconteceu, por exemplo, com os curdos traídos pelo Ocidente e que ainda não têm um Estado. Já lá vai mais de um século desde que isso foi previsto ou pelo menos admitido pela primeira vez. Basta ver o que aconteceu com os palestinianos. aqui chegados, convém dizer assim com todas as letras, talvez a maior vergonha de grande parte da comunidade internacional ao permitir que, por exemplo, Israel não respeite o direito internacional e faça aquilo que quer dentro daquele território. Portanto, em termos de consequências, em termos de memória do 11 de Setembro e daquilo que aconteceu a seguir. Porque o 11 de Setembro não pode ser visto como um ato isolado. O 11 de Setembro, posso dizer, atirou-me a mim para o terreno. é a partir daí que começo a fazer reportagem no Médio Oriente e nunca mais parei de aprender com as reportagens que por lá tenho feito. Essa oportunidade levou-me, por exemplo, estou a lembrar-me assim rapidamente, levou-me, por exemplo, a um campo de refugiados palestiniano. Um campo entre Jerusalém e Ramallah. E eu entrei nesse campo e entrei num... Entrei não, fiquei à porta de uma pequena casinha que vendia chá. E essa pequena casinha tinha um cartaz por cima da porta onde o senhor estava a vender o chá para a rua. E esse cartaz tinha três fotografias. Yasser Arafat, o líder, o grande líder palestiniano. E depois tinha mais duas. Saddam Hussein e Osama Bin Laden. E o que é que isto quer dizer? Visto à primeira vista, olhando assim, só vendo as fotografias e não pensando em mais nada, vamos dizer, terroristas. É isso que vamos dizer. Mas não era isso. Não era esse o significado. O significado daquele cartaz, pelo que me foi dito pelas pessoas que lá estavam, é que aqueles eram os homens, independentemente daquilo que eles eram de facto. Porque convém também dizer que Saddam Hussein foi um ditador sanguinário. E Osama Bin Laden não foi ditador, mas era igualmente sanguinário. Portanto, não era isso que estava em causa. Mas eram os homens que ainda assim lutavam contra o Ocidente. Que tanto mal tinha feito àqueles povos e que eles continuavam a sofrer isso na pele. Não era uma defesa do terrorismo. Era uma defesa daqueles que lutavam contra o Ocidente. A história é o que é. Nós não a podemos nem devemos reescrever, mas temos de admitir os erros que alguns países, nomeadamente europeus, cometeram naquela zona do mundo. E o certo é que, por exemplo, ainda hoje, e apesar de já ter sido pedido, o Reino Unido ainda não pediu desculpa pela declaração de Alfor, a declaração que promete ao povo judeu um Estado naquele território, no território da Palestina, sendo que quando isto é prometido, o Reino Unido apenas tinha um mandato para gerir aquele território. Portanto, aquilo não era território do Reino Unido. E o Reino Unido prometeu a um outro povo um Estado no território que não lhe pertencia. E também ainda ninguém pediu desculpa aos curdos. Os curdos que esperam há mais de um século por terem a sua autonomia. São apenas dois exemplos. E ao estes exemplos, e no momento em que certamente todos concordamos e condenamos aquilo que aconteceu no 11 de Setembro, devemos-nos também interrogar sobre outras questões. Quantas pessoas morreram no Iraque desde 2003? Quantas pessoas morreram no Afeganistão desde 2001? É evidente que não têm todas estas mortes e os acontecimentos que lhe dão origem, os ataques, seja o que for, não têm o impacto que tiveram os atentados no 11 de Setembro. O impacto é diluído no tempo. Mas é bom que nos interroguemos quantas vidas humanas já se perderam no Iraque e no Afeganistão. E depois é terrível ouvir, por exemplo, não apenas, mas sobretudo os Estados Unidos, pedirem desculpa dos chamados danos colaterais. Pedem desculpa de haver mortos, assim, naqueles ataques, como nós pedimos desculpa a alguém quando na rua, sem querer, damos um toque noutra pessoa, pedimos desculpa que foi sem querer. É quase isto. E isto para mim é chocante que ainda aconteça. Eu vou terminar com uma questão que é apenas um apelo a que pensemos sobre isto. Eu agora estou em França e acabo de chegar de uma reportagem onde foi feita uma homenagem aos combatentes pela libertação de França durante a ocupação nazi. Estive num sítio onde há um memorial a essa resistência. Esse memorial foi construído num local que era o local onde os nazis executavam os resistentes. Foi nesse local em Mont-Valérien que os nazis mais executaram resistentes franceses. E não deixa de ser curioso, e o curioso aqui, enfim, é apenas uma força de expressão, que os nazis acusassem a resistência francesa de terrorismo. E por serem terroristas, muitos deles pagaram com vida. O 11 de setembro teve três consequências fundamentais para a política internacional. A primeira, obviamente, foi por a luta contra as redes terroristas pan-islâmicas na primeira linha da política internacional. Isso terminou. As redes terroristas continuam ativas, são muito fortes no Médio Oriente, em África, também na Europa, mas a luta contra as redes terroristas já não é a prioridade da política internacional. A segunda consequência foi criar as condições políticas para uma concertação entre as principais potências internacionais. Os Estados Unidos, a Rússia, a República Popular da China, estavam todas do mesmo lado quando se tratava de neutralizar as redes terroristas internacionais. Isso, obviamente, terminou e, neste momento, há uma competição crescente entre os Estados Unidos, a Rússia e a China, e não o contrário. A terceira consequência é uma mudança de estratégia dos Estados Unidos. Uma mudança de estratégia que, de resto, tinha como finalidade alterar o modelo de ordenamento internacional. A invasão do Iraque, sem mandato do Conselho de Segurança das Nações Unidas, sobre um falso pretexto, a tentativa de democratização do Médio Oriente, criaram uma nova circunstância, não só no quadro regional, mas também nas relações entre os Estados Unidos e os seus alianços. Há uma divisão inédita na Aliança das Democracias, na Aliança Transatlântica, e há, por outro lado, uma sobre-extensão das responsabilidades que os Estados Unidos assumiram para si próprios e uma perda de credibilidade do Estatuto dos Estados Unidos como a principal potência internacional. O resultado dessa viragem estratégica é o declínio dos Estados Unidos. E o declínio dos Estados Unidos continua a ser a característica principal da política internacional no nosso tempo. A principal questão do nosso tempo é como integrar numa ordem internacional, que seja reconhecida por legítima pelo conjunto das grandes potências, as novas potências asiáticas, designadamente a China e a Índia, que encontraram o seu caminho para a sociedade industrial, para o desenvolvimento económico acelerado, para a modernidade nos últimos 30 anos. São duas grandes civilizações. São ambas civilizações orientais, mas são duas civilizações distintas, a civilização chinesa e a civilização indiana. E é preciso encontrar um quadro que garanta a coexistência entre as grandes civilizações, a sua convergência em nome de uma vontade comum de desenvolvimento, desenvolvimento económico, desenvolvimento social, uma convergência em nome da dignidade humana e uma convergência, finalmente, em nome da necessidade de criar uma ordem internacional estável que limite os riscos de conflito entre as grandes potências. E depois, 2001, o derrubo das Torres Gémeas, o começo de uma nova era. Não quer dizer que esses 12 anos que estão pelo meio, o tempo entre as duas eras, sejam um tempo de trégua, um tempo pacífico. Está aqui o Ricardo, lembro-me, viveste intensamente no terreno, nesses anos 90, a guerra nos Balcãs, a dissolução da ex-Jugoslávia. Houve, queres trazer-nos uma memória, o que foi esse tempo? 90, 95? Dezembro de 95 é a paz de Dayton, é o momento em que a guerra acalma, não para totalmente, mas acalma. Bom dia. Estão a ouvir? Sim. Foi um tempo em que havia dinheiro no jornalismo. Pois é. E isso mudou muito. Mudou muito depois, mudou muito depois do 11 de setembro. Nós, se calhar, se calhar vamos ter oportunidade de falar disso. Antes mais, deixe-me só em 10 segundos ter desculpa pelo atraso. Eu entrei no edifício às 10 e 5. Achei imensa piada perceber que havia estúdios de música, porque nas 5 ou 6 vezes que tinha vindo cá não tinha dado conta que havia estúdios de música no primeiro andar, e passados 20 minutos percebi que estava na Escola Superior de Música. Portanto, foi só essa a razão. Depois poderíamos falar de outras coisas, tipo a Escola Superior de Música, no primeiro andar, os elevadores e as escadas não dão acesso ao segundo andar. Portanto, quer dizer... O Ricardo fez, a partir de Belgrado, em Jugoslávia, uma extraordinária reportagem, um programa de uma hora com a música, com um pianista em direto a acompanhar a reportagem. Com o Zoran a tocar piano e as bombas a ouvirem-se lá fora, sim, num programa mestralmente dirigido pelo Francisco Sena Santos. Mas, eu gostava, provavelmente, poderíamos voltar a esse assunto mais tarde, mas queria só dizer o seguinte. O facto de estarmos aqui hoje é ótimo para nós. Espero que seja minimamente positivo para vocês, mas não é um bom sinal do jornalismo. Não é bom. Porque, há 20 anos, estávamos em Cabul. E agora nenhum de nós está em Cabul. Nenhum. Podemos depois discutir as razões porque é que uns não foram, outros não foram. Tem a ver com os sítios onde estão, mas não há jornalistas portugueses em Cabul, nesta altura. Desde meados de agosto. Ninguém foi. Também não há de quase nenhum outro país. Alguns. Mais ou menos. Mais ou menos. Nós podemos dizer que, quer dizer, eu e o Leonidio, não estamos num grupo que é conhecido, não tem tido propriamente uma saúde financeira que permita um investimento desses. Nesta altura, pelo menos. Podemos dizer, ok, o El País está, mas o El País pertence a um grande grupo, com muito arcabolhos, está muito forte financeiramente. Terei algumas dúvidas, mas admitamos isso como verdade. Mas até o La Vanguardia foi. Sim. Eu não acredito que o La Vanguardia tenha mais meios que a televisão pública. E eu tenho a certeza que não vai por falta de vontade da Cândida que a RTP não está em Cabul como estava há 20 anos. E, portanto, acho que isso também nos deve fazer refletir sobre o que é que mudou no jornalismo e que jornalismo é que temos hoje. Não nos lembraste, não nos lembraste, mas eu aproveito para fazer um parênteses para perguntar à Cândida. Isto a propósito do tema, que é um tema relevante. Onde é que o jornalismo vai? Tu, como repórter, andaste por Angola nos anos 80, 90. Para onde é que andaste? Para onde é que foste enviada especial? Para termos uma ideia de onde é que o jornalismo português pode ir em tempos, se calhar, que há de nos gloriosos da reportagem. Bom dia a todos e obrigado pelo convite. Eu acho que tive, como os outros colegas que estão aqui, ou alguns dos colegas que estão aqui na mesa, nós tivemos o privilégio de viver os anos 90 no jornalismo em Portugal. Porque foram os anos de afirmação de muita novidade em termos de jornalismo, de afirmação de meios. Portanto, a SIC, o público, uma série de... A TSF. A TSF. Portanto, houve afirmação desses meios e houve dinheiro. E, portanto, eu acho que isto pode parecer um bocado de saudosismo e é, obviamente. Eu fui muito feliz nos anos 90 porque estava sempre fora. Maravilha. Na primeira guerra do Iraque, a TSF chegou a ter quatro repórteres no terreno. Pronto. Isto diz muito sobre o que se passava e o que se passa atualmente. As coisas mudaram muito. Bom, para onde é que eu fui enviada e onde é que estive? Angola, Moçambique, Afeganistão fui quatro vezes, Iraque, Líbia, Ucrânia, Geórgia, Brasil, Kosovo, Timor, Costa do Marfim, Senegal, África do Sul... Como repórter. Como repórter. Apetecia ficar a ouvir as histórias da Cândida em cada um destes sítios, mas não é este o tema para hoje. Só para fecharmos então a questão... A guerra da Jugoslávia. A guerra da Jugoslávia foi interessante, embora a participação dos jornalistas portugueses no conflito dos Balcãs é mais um pós-guerra do que guerra e isso remete mais uma vez para a dimensão económica do país, as condições que têm, muitas vezes já não chegamos na guerra, chegamos a cobrir a reconstrução, o pós-guerra, as tentativas de reconciliação, etc. E foi isso um bocadinho que aconteceu connosco na Bósnia, não é? Houve um grande investimento da Rádio Pública onde eu estava na altura, da RDP, em cobrir a participação militar portuguesa na AIFOR, na Força de Implementação da Paz, após os acordos de Dayton em dezembro de 95. Era a primeira... Com um programa diário, etc. Era a primeira vez, desde as guerras em África, que militares portugueses estavam num cenário de guerra. Ainda havia snipers, ainda havia muitas minas, ainda havia escaramuças, digamos assim. Os sérvios acercaram os bairros ao redor de Sarajevo, incendiavam as casas sempre que as deixavam, porque eram obrigados a deixar as casas e incendiavam as casas para que o inimigo não ficasse com as casas deles. Portanto, era todo esse clima. Depois fui fazendo uma série de coberturas na região, desde eleições a visitas do Papa, aos bombardeamentos da NATO sobre a Jugoslávia, sobre o que restava da Jugoslávia na primavera de 99. Mas... Desculpa, realmente hoje estou um bocado chato com isto. Mas, para se ter uma noção de como era diferente, eu convenci o nosso diretor de informação da altura, creio que já o Luís Ochoa, a ir fazer a cobertura de duas coisas que hoje, se alguém me viesse dizer, dizer, pá, tem juízo. Eleições no Monte Negro, que é um país absolutamente decisivo para as nossas vidas. No futebol. E uma escaramuça no Val do Prechevo, que é uma zona de maioria muçulmana no sul da Sérvia. Digamos, entre o Kosovo, propriamente dito, e o resto da Sérvia. E eu convenci-o a fazer isso. Aliás, de lá fui direto para a Palestina. Quando o Rosendo, há bocado, falava nos efeitos que o 11 setembro tem na Palestina, a segunda intifada começa ainda antes do 11 setembro. Começa um ano antes do 11 setembro. Mas, portanto, era possível fazer estas coisas. Foram tempos áureos do jornalismo, com a reportagem valente a ir aos sítios. Nesse interstício entre o fim do tempo anterior, entre a queda do Muro de Berlim e as Torres Gémeas, houve, portanto, os Balcãs, houve a dissolução da Jugoslávia, houve uma matança terrível, um genocídio nos grandes lagos de África. Não foi um período de paz. Mas vamos lá focar-nos, então, no nosso 11 de setembro. No princípio, disse que era preciso tê-lo vivido para sentirmos a estupefação que aquele golpe, aquela audácia causou. Eu proponho que, Paulo, já tinha sido correspondente do público em Nova Iorque. Quando aconteceu, naquela terça-feira, a seguir à Hora do Almoço, eu comecei a ver o 11 de setembro, o segundo avião a chocar com as Torres Gémeas, através da SIC, no Paulo Camacho, a apresentar o noticiário da Hora do Almoço. E, a partir daí, o mundo mudou. O que foi a tua percepção quando soubeste que as Torres Gémeas estavam a ser atacadas? O que é que pensaste que estava a acontecer? É uma pergunta que depois gostava de fazer a todos. Sim. Bom dia. Bem, de facto, eu, nessa altura, estava no Porto, em casa dos meus pais, estava de folga. Portanto, eu ia ver aquilo para a televisão. Mas eu devo confessar que, na altura, quer dizer, foi uma impressão de choque, de pensar como é que isto é possível. Parecia um filme, algo que tinham ensinado para nós, porque é como se algo tivesse vindo de outro mundo, não é? Que, aliás, é um pouco isso que muitos muçulmanos dizem, que foi uma espécie de intervenção no nosso mundo, algo que estava fora de qualquer tipo de previsão. Mas, dito isso, eu não tive a percepção, naquele momento, de como o mundo mudaria por causa daquele acontecimento. E muitos tiveram, e muitos diziam, logo na altura, o mundo mudou, essa frase começou a ouvir-se nesse mesmo dia, não é? O mundo mudou, a partir de hoje. Eu não tive essa percepção, confesso, talvez porque eu, nessa altura, já tinha feito muita cobertura de situações internacionais em que os fundamentalistas islâmicos estavam envolvidos. Isso, para mim, não foi algo surpreendente, ou de novo, como foi para muitas pessoas. De facto, esse mundo entrou no nosso mundo, assim, de um momento para o outro, e para muitos era desconhecido. Mas, de facto, já não era, não é? De facto, já tinha havido vários conflitos, desde a Argélia, que foi quando eu comecei a minha carreira de repórter, foi logo na Argélia, quando houve ali uma, quando começou a Guerra Civil na Argélia, isto ainda em 91, 91, 92. A FIS, a Frente Islâmica de Salvação, que é um partido fundamentalista islâmico que vence umas eleições quando o regime, logo na sequência da queda do muro de Berlim, muitos regimes tentaram também abrir-se e criar eleições com partidos, etc. Foi o que aconteceu na Argélia. Tentaram fazer eleições, a FLM, e logo na primeira volta, o Partido Fundamentalista tem dois terços dos votos. Já não houve segunda volta, não é? E, portanto, começou uma Guerra Civil. E eu fui enviado do público, nessa altura, e estive a cobrir durante um mês e tal, quase dois meses, a Argélia, e já nessa altura estava lá tudo. Ou seja, os jovens fanáticos com os fundamentalistas islâmicos, a ligação dos fundamentalistas aos mais pobres e ao povo, para a oposição ao regime, e até umas figuras que, entretanto, apareciam quem chamavam os afegãos, umas figuras meias míticas, que os jovens adoravam, que eram antigos guerrilheiros que tinham combatido no Afeganistão, e que depois voltavam, enfim, depois tiveram intervenções e muitos conflitos no mundo, e eu, depois, acabei por vê-los em muitos títulos. E, assim, raízes para o que aconteceu em Nova Iorque e em Washington? Exato. Exato. Esse movimento começa aí, não é? No fim da Guerra do Afeganistão, há uma série de pessoas e essa ideologia que começa a espalhar-se, e, portanto, já se reflete desde a Argélia, e depois vou vê-lo em muitos outros sítios, no próprio Kosovo... Estiveram na Bósnia? Estiveram na Bósnia? Na Bósnia, exatamente. Já lá estavam, no Kosovo. E, muito mais tarde, eu venho a ver, nas próprias Primaveras Árabes, etc., há esse elemento que está sempre presente. Vamos ouvir um livro. Eu não estou a apresentá-los, porque vocês sabem quem são as pessoas que aqui estão. Leonido, que é a Diretora do Antônio de Arquitetos, no 11 de Setembro, qual foi a impressão que deu a primeira informação? Era o mundo a mudar? Sabes, eu morava em Setúlio, ou seja, vinha no autocarro para trabalhar. Como disse, era pouco depois, a seguir a hora do almoço, e quando me ligam, a primeira coisa que eu digo é que deve ter sido um acidente. Estão a ouvir? Estamos ainda na... Precisamos de... Um microfone. Ah, não está a funcionar. Mais perto, Leonido. Deixa eu ver. Estava a dizer, eu na altura... Queria avisar. Creio que podemos. Desculpa. Bem, estávamos em 2001, eu vivia em Setúbal, e vinha no autocarro para Lisboa para trabalhar. Como disseste, o atentado foi ali mais ou menos a hora do almoço, e quando me ligam, a minha primeira reação é de incredulidade. É um acidente. Depois ligam-me a dizer que o segundo avião bateu, portanto não o vi em direto, eu continuava no autocarro a perder esses momentos todos. Devo-te dizer, como não vi o segundo avião em direto, vi depois aquelas repetições todas, mas, para mim, a maior surpresa foi quando a primeira torre cai. Porque... Não podia cair. Exatamente. Ou seja, um avião chocar contra uma torre já é extraordinário. Agora, uma torre que era o prédio mais alto do mundo cai. Eu, por acaso, tinha estado um ano antes naquela torre. Mas nem sequer foi isso que, deitado a presença ou não é. Como é que a torre mais alta do mundo cai? E depois cai a segunda. E a incredulidade continua. Eu... O momento em que cai a segunda, o momento em que há a impressão de que as coisas estão a desabar. Para mim é aquilo que me impressiona mais. Mas, como eu digo, eu não vi em direto o segundo avião. E acredito que quem viu o segundo avião em direto tenha uma impressão diferente. Eu concordo aqui com o Paulo porque eu não tive a ideia também de que o mundo vai mudar. O que tive a ideia foi que há um atentado terrorista aqui de uma dimensão que nunca se viu. Só para terem uma ideia, os números valem o que valem. Estamos a falar de quase 3 mil mortos. O recorde anterior era um avião da Air India que tinha explodido no ar no caminho do Canadá com 300 mortos. Portanto, alguém conseguiu decuplicar o recorde do terrorismo internacional. Mas, atacando uma cidade que é a capital do mundo, isto não é um clichê. Quando vamos ver as pessoas que morreram naquele atentado, é incrível porque chega perto das 100 nacionalidades. Morreram 4 ou 5 portugueses. Por exemplo, é um atentado feito em nome do islão político. Morreram, eu não quero dizer centenas, mas é provavelmente centenas de muçulmanos também. E, portanto, o atacar Nova Iorque e atacar as torres gêmeas é atacar o mundo. Além dos Estados Unidos, claro, é atacar o mundo. Depois houve também a tentativa do ataque ao Pentágono. É que o avião ainda lá chega e o outro avião, que supostamente ia para a Casa Branca, cai. Mas eu não tive essa percepção que o mundo ia mudar. Tive a percepção de que era um incrível atentado terrorista aos Estados Unidos. E que, portanto, a reação dos Estados Unidos tinha de ser tremenda. Eu tinha estado nas eleições americanas anteriores. Portanto... Pois, querido, porque para mim foi uma experiência muito interessante. Porque, pegando aquilo que o Ricardo disse, que era uma alta que o jornalista tinha de dinheiro, eu propus ao Diário de Notícias fazer uma cobertura entre os autocars da Greyhound em vários sítios da América. E, portanto, isso permitiu-me estar no Texas, estar no Arkansas, estar em vários sítios. E, depois, apanhei uma situação... Foi a parte mais cara da reportagem e foi bem desinteressante. Foi... Eu estava em Nashville... Eu achava que o Al Gore ia ganhar. Falhei completamente da previsão. Mas, de repente, não havia presidente dos Estados Unidos. E, depois, passei 15 dias em West Palm Beach a ver contagem de votos. E que era muito menos interessante que toda a outra parte. Mas foi muito cara porque... O Al Gore não ganhou por 20 de tal votos. Mas... E eu falhei a previsão, achava que era o Al Gore, não foi o Al Gore, etc. Mas a verdade é que aquele presidente que tinha sido eleito de uma forma muito contestada, que era um presidente que, apesar de ter sido governador de Texas, muitas vezes era visto apenas como o filho do anterior presidente Bush, que era considerado alguém alcoólico arrependido e por aí fora, de repente era o homem que tinha que liderar os Estados Unidos num maior desafio que os Estados Unidos tiveram, provavelmente desde Pearl Harbor, não é? E, portanto, o que eu senti é a América vai ter aqui um... uma projeção de força, de reação, de retaliação, de vingança enorme. Curiosamente, se nós pensarmos, a América foi mais ponderada do que isso. Preparou e demorou um pouco até atacar o Afeganistão. Aliás, fez pressão sobre os Estados Unidos para entregar a Bin Laden, e só quando eles não entregaram que a América decidiu ir lá ir. Depois percebemos que as coisas avançaram mais rapidamente, quando atacam o Iraque, que já era uma lógica completamente diferente. Mas para te dizer que, para mim, aquele dia foi, sobretudo, um extraordinário, no sentido de dimensão, de inimaginável atentado terrorista e... Nem a ficção de tráfico. E cair daquelas minhas torres, sinceramente. E o António, o que é que o António sentiu naquele... encontrou naquele 11 de Setembro? Eu, por acaso... Eu e o Líder trabalhávamos juntos nessa altura no Dia Notícias. Eu, por acaso, estava na redação quando o segundo avião atingiu a torre. Estava a ler no computador, a televisão estava do lado esquerdo, e eu, pelo canto do olho, vi o segundo avião em bater na torre e pensei que era uma repetição do primeiro. Não deixaram um bocadinho mais o som? Pensei que era uma repetição do primeiro, ou seja, pensei... Até porque, naquela altura, não se tinha ainda essa dimensão de nada. Umas semanas antes, uma avioneta tinha chocado contra um edifício nos Estados Unidos e, portanto, pensávamos que era outra coisa idêntica. Só reparei que aquilo não podia ser uma repetição porque a outra torre já estava a deitar fundo. Portanto, a partir daí aquilo mudou tudo. Tornámos-nos frenéticos na redação. passou a ser quase tudo pensado, o jornal pensado para o setembro, ou seja, para... mudou-se tudo e, portanto, aquilo passou a ser quase uma gestão de crise. E, nesse aspecto, em termos de jornalismo, acho que foi, para mim, o momento mais interessante da história do jornalismo em Portugal. que vinha, assim, dos anos 90, já com a guerra da Esglávia, tinha já conseguido chegar a sítios. Mas acho que aí, no 11 de setembro, acho que o jornalismo... ...as portuguesas e as rádios conseguiram estar nos palcos principais dos acontecimentos internacionais, como nunca tinha estado antes. Só para lembrar, eu fui para o 11 de setembro, não fui o primeiro do Diante e Cezair, fui o segundo. Ainda consegui ir ao Ground Zero, porque isto lá está porque era um português que estava a chefiar as demolições e que me conseguiu lá meter, passando as várias barreiras de segurança, e conseguiu-me lá meter. Mas eu passei três semanas em Nova Iorque e, ao fim de três semanas, telefonei para o jornal e disse que isto o que era bom era ver qual era o impacto disto no espírito da América. E se eu fosse fazer um on the road aqui pela costa leste? E o Diante de Cezas aceitou. O que era o que foi absolutamente incrível, eu passei um mês e meio nos Estados Unidos. Hoje é impensável ir aos Estados Unidos, quanto mais passar lá um mês e meio. Quer dizer, é inconcebível hoje. Eu acho que essa é a grande diferença para o jornalismo. E com isso acho que vamos aprendendo menos daquilo que é o mundo, porque vamos sendo fontes secundárias a dizer-nos o que é que é. Cândido, como tu começaste no jornalismo mulher da rádio, depois és mulher da televisão, há uma realidade do 11 de setembro. Nós não vimos... Só nas Torres Gémeas morreram 2.993 pessoas, não vimos nenhum corpo. Vimos alguns que se lançavam lá do alto da torre, não vimos ninguém. O que é que isto diz sobre o jornalismo? Bom, diz sobre o jornalismo e diz também sobre as sociedades e da forma como se domestica ou não a reação aos acontecimentos. Eu estava-me a lembrar desse momento do 11 de setembro. Estava na redação da SIC e lembro-me de comentar claramente com o José Alberto Carvalho que a nossa vida estava a mudar e eu tive quase uma reação física, quase que senti qualquer coisa. Dado o impacto, o simbolismo, quase como se estivéssemos a andar a alta velocidade e câmara lenta ao mesmo tempo. Eram sim dois movimentos muito estranhos. Em relação às vítimas, aos corpos, ou seja, se nós olharmos, por exemplo, no mundo ocidental, em muitos países da Europa e dos Estados Unidos, as vítimas são removidas do espaço público, da consequência, ao contrário do que acontece noutras sociedades. No Médio Oriente e em África, nomeadamente, onde se explora... Nos incêndios de pedroga não tivemos reportagens com corpos atrás. Atrás, exatamente. O quadro não é agradável. Mas eu acho que isso tem a ver, por um lado, coloca-se essa questão, o jornalismo deve mostrar ou não deve mostrar os corpos e as vítimas deste tipo de situações. Eu acho que é preciso, às vezes, em algumas circunstâncias, é preciso mostrar, mas é preciso saber como mostrar pela questão da dignidade das vítimas. Acho que é fundamental ter sempre em conta essa questão da dignidade das vítimas. E depois depende muito também das sociedades, porque para algumas sociedades é fundamental... Sei lá, eu estou-me a lembrar, por exemplo, 2002, em Angola, quando o Jonas Savimbi, que era o líder da UNITA, foi morto. As imagens da face dele abatido são um horror. Agora, aquela sociedade precisava de ver aquelas imagens para... Ter a certeza que ia acabar. Acreditar, acreditar. Isso era verdade. Portanto, há coisas que dependem muito... Sei lá, eu hoje olho para reportagens que eu fiz nessa altura, nos anos 90, com o tipo de imagens que eram mostradas e que eu jamais faria aquilo. As coisas mudaram totalmente. Ou seja, a forma como nós entendemos... Eu não sei se é uma questão de se fomos domesticados, se aprendemos a fazer as coisas de outra maneira, se nos incomoda o choque, se precisamos do choque. Eu acho que às vezes precisamos do choque. Agora, tem que ser um choque que não repudie. Tem que ser um choque que mexa com a pessoa e que a faça sentir, pensar e agir. Em Nova Iorque, vimos imagens de sobreviventes, não vimos de mortos. Exatamente. Vimos de pessoas cobertas de... Sim, sim, sim. Exatamente. Isso... Os sobreviventes é uma questão que... Estou-me a lembrar do Haiti, por exemplo. No Haiti, via-se muito aquelas imagens das pessoas cobertas de pó. Enfim, é uma catástrofe que completamente não tem nada a ver com este sistema. Estava-me a lembrar de forma icónica dos sobreviventes. Portanto, os sobreviventes é habitual. Os mortos não é habitual. E há um pedor na parte do Ocidente de mostrar os mortos. Não sei se nos faz falta. Provavelmente não. Embora faz falta ter a consciência de que existiram essas vítimas. Maria João, depois do... Posso só dizer uma coisa em relação a esta história dos corpos? Eu acho que havia muito poucos corpos para mostrar. Claro. Ou seja, porque... Tirando as imagens que foram censuradas, mas autocensuradas para os jornalistas que eram dos suicídios, ou seja, as pessoas que se atiraram das torres fugindo ao fogo... E eu julgo que houve uma conversa... Que houve um entendimento entre editores e editores... Houve um entendimento para não publicar. Ou seja, ainda se viam algumas imagens. Ou seja, nos primeiros dias ainda se viam imagens de coisas, mas depois acabaram. E houve sim... Mostraram-se corpos daquilo chamados os heróis. Mais, por exemplo, lembro-me daquilo que foi considerada a vítima número 1, da coisa que foi o capelão dos bombeiros que morreu quando a primeira torre desabou. E esse foi mostrado. Ou seja, ele ser levado pelos companheiros, o buribundo, com a cabeça baixa nos braços. Ou seja, também não havia corpos para mostrar. Ou seja, porque acho que se houvesse corpos, eles tinham mostrado alguns... ou seja, mas corpos que pudessem demonstrar o sacrifício da América. A verdade é que aquilo também, a estupefacção americana, também foi porque depois não havia nada palpável para mostrar. Perderam as torres e perderam os corpos, ou seja, aquelas pessoas desapareceram, como se desaparecessem no ar. E eu acho que isso foi, aliás, a contabilidade dos números dos mortos, naquela altura, 6 mil no princípio era um cálculo, e depois foi variando até chegar a menos de 3 mil. E portanto, eu acho que também é isso, ou seja, eu acho que não houve tanto um prurido aí, mas houve a falta deles, ou seja, não havia corpos para mostrar.